O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, bom dia crianças, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula. Estou aqui depois de uma longa temporada, no terceiro ano, para dar uma aula de língua portuguesa. Eu espero que vocês curtam, porque foi feita com muito carinho. Bom, professores que estão acompanhando também, sejam bem-vindos à aula. Nossos parceiros podem vir para a aula. Responsáveis também. Acho que nosso trabalho é sempre todos juntos, né? Inclusive, estou aqui também dando as boas-vindas para a professora Vivi, que está conosco. Bom dia, professora Ana Paula. Bom dia, terceiro ano. Bom dia, professores. Muito bom estar aqui com vocês. Sejam todos bem-vindos à nossa aula agora de língua portuguesa. Boa aula, professora. Vamos para a nossa aula, vamos descobrir o que vem pela frente aqui. Deixa eu pegar a minha caneta, passar a tela para começar pela habilidade, pelo objeto de conhecimento. O que espera de vocês e da professora aqui nessa interação durante a aula? Vamos lá? O objeto de conhecimento é a compreensão e leitura, elementos constituintes da narrativa. Qual que é a habilidade? É uma habilidade que transita do terceiro ao quinto ano, que é ler e compreender com uma certa autonomia textos do campo artístico-literário, que apresente diferentes cenários e personagens, observando elementos constituintes das narrativas, tais como enredo, espaço, tempo, personagens, narrador e construção do discurso indireto e discurso direto. O que é interessante? A gente vai fazer uma aula de leitura, mas deixe o seu caderno, o lápis e a borracha, porque é importante, marque o nome da leitura. Eu acho que tem surpresa pela frente aí, né, professora Vivi? É importante. E é bom estar sempre com o caderno, porque o que achar interessante, o que for pertinente para você, registra. E, ao mesmo tempo, a aula vai trazer alguns elementos da história. E é bom ter o registro, né? Eu acho que é importante, a gente caminha muito quando escreve. Então, tem momentos da explicação, tem momentos que eu vou registrar, mas como vai ser bastante leitura, também quero que preste muita atenção. É uma história que eu vou revelar agora o nome dela. Nossa personagem trazendo qual é o nome da nossa aula e o título já da história. O Reino do Lago Verde. E aí eu já faço uma pergunta inicial. Já vem um nome, o Reino do Lago Verde. O que será que vocês já estão pensando? O que você já tem de conhecimento para entender o que é Reino, o que é Lago Verde? O que será que vai estar por vir nessa aula? O Reino do Lago Verde. Que gênero que será, né, professora? Que gênero? O Reino do Lago Verde. A gente dá para antecipar? Tudo a gente vai poder fazer. Uma, dar um valor, conhecer a referência, porque lá está assim. Não é uma questão de ler só por ler, curtir a leitura, mas é conhecer um gênero. Então, estou falando, professora Ana Paula, que o título sugere um conto. Olha, o título sugere um conto. Vamos aguardar. Para isso, eu preciso começar a nossa história. Eu preciso explorar. E olha que interessante, vocês vão ter a oportunidade de conhecer uma aula parecendo um livro virtual, um e-book, um livro digital. Inclusive, virando a página, mas mantendo tudo o que vocês precisam ver dentro de uma leitura com um livro. Por isso que a gente vai começar desde o comecinho, né, professora Vivi? Sim. A gente precisa de todos os detalhes. E será que é um conto, professora? Agora, com esta imagem, ó, já temos o título e já temos essa imagem. Será que é um conto? Então, o que acontece? Eu vou apresentar para vocês a capa do livro. E quando a gente fala de capa, eu preciso entender que a imagem vai me trazer referências. Isso que a professora Vivi falou tem todo o sentido. Olha só, eu estou vendo dois personagens, é isso? Onde que eles aparecem, né? Eu estou vendo um fundo, que é uma paisagem, mas se eu já faço aquela leitura do título, será que ele vai me dar resposta? E a professora é assim, eu não vou dar todas as respostas, eu vou fazer muitas perguntas, porque eu quero que você acompanhe a aula trazendo as respostas. Alguns vão vir pelos professores, outras a gente vai trazer o quê? Confirmar-se é isso mesmo, é assim que tem que ser. Por quê? Faz sentido cada elemento que tem aqui para a nossa história. Então, vamos descobrir mais um pouquinho. Eu posso falar dos nomes desses personagens? Não, eu vou precisar ler. Vamos trazer o título, olha lá. Olha lá. O reino, o reino do lago verde. Como todo livro tem, né, na capa o título. Vou trazer também quem é o autor. Que esse é o privilégio de dizer que fui eu que escrevi, porque eu gosto muito. Então, está lá. Autor, quem que é a autora? Ana Paula Gujalmin. Olha, é um livro, né, produzido pela professora Ana Paula Gujalmin. E outra, é algo que qualquer um pode produzir, desde que conheça o gênero, por isso que é importante eles conhecerem. Que goste de escrever. Que goste de escrever. Que tenha cuidado com a escrita. E solte a imaginação. E solte a imaginação. Exatamente. Eu tenho agora, outro detalhe. As ilustrações, ó. Ilustrações. Pixabay e Yeti Mages. Ou seja, as imagens que vocês vão encontrar são as imagens desses dois lugares. Tem uma origem. Algumas vezes é uma pessoa que desenhou. Aí vem o nome da pessoa. Porque é valorizado também quem ilustra, quem faz aquele alinhamento entre o texto e a imagem, para representar o sentido da história. E a editora, né, aqui embaixo aparece a editora Aika. A editora é quem produz o livro. É ela que faz esse movimento de fazer o livro, tanto físico como digital. E deixar bem claro, né, professora, que esse livro foi produzido para aula do Centro de Mídias. Se forem procurar, né, para comprar, no momento não. Então, só faz parte do nosso acervo aqui, tá bom? Ele é material que foi produzido para aula, mas os slides constam uma sequência e a condição que dá para baixar e utilizar. Comprar o livro físico, não. Isso. Até porque o intuito é realmente ter esse acervo, porque a gente sabe o quanto é difícil o domínio público, né, professora? Isso. E vocês também sabem. Olha só, chegamos, completamos toda a capa do livro, vamos começar. Que reina é esse? O que que acontece? E vamos descobrir se é um conto. É, mas isso aí a gente vai desvendando passo a passo. Até porque ele não é curtinho, ele tem bastante páginas. Terceiro ano a gente tem que dar mais elementos, tem que desafiar vocês com uma leitura um pouquinho mais longa e suspense, porque eu adoro. E bastante atenção para mergulhar na leitura. Olha só, apareceu uma imagem, esse livro tem uma imagem. Que imagem será? Faça a leitura dessa imagem. Eu estou vendo uma região, eu estou vendo montanhas, eu estou vendo água em volta. A Pro Cristina diz que isso aí já é o reino que a gente vai mergulhar na história. Então, a imagem está me dando dicas. Vamos começar a nossa leitura. Deixa eu trocar pelo marcador de texto. Era uma vez um reino chamado Lago Verde. Sua beleza encantava todos os visitantes que se aproximavam do lago que deu nome ao reino. Então, aí a gente já começa a entender que o lago tem alguma coisa de importante para ter dado nome ao reino. Será? O que que foi? Vamos continuar. A gente precisa saber mais, nem aparecer os personagens ainda. Uma nova imagem e a continuação da história. O mago guardião descrevia o lugar dizendo... Olha só, o mago guardião... Apareceu um personagem. Apareceu um personagem. Vamos ver como ele descrevia o lugar? Olha só, então tinha vida nesse lago. Não era um lago que não o tivesse. E pelo jeito transparente a ponto de ver as vidas que estavam lá, né? E eu pergunto mais. A gente tem um mago. Quais as características desse mago? Vai pensando aí. Eu tenho um lago com seres. O que que será que vai acontecer nesse reino? Está vendo como a leitura ainda precisa continuar? Eu ainda não consigo ainda entender? Vamos continuar. Vamos virar a página e vamos para a próxima. Olha o que que aparece. Eu consigo ver o fundo desse lago. Como relatou o mago, né? Olha só. Mas a gente precisa um pouquinho mais. Alguns dos seres a que ele se referia eram a salamandra aquática, tartarugas, rãs, sapos, diversos peixes. Entre outras espécies. Então, eu começo a entender quem está habitando esse lago. É, nós estamos apresentando o cenário, né, professor? O cenário da nossa história já estão aí aparecendo. O nosso cenário. Olha só. O que que acontece? Vamos prestar atenção porque vão começar a aparecer os seres. Olha só. Salamandra. Foi a primeira que apareceu. Aquática. Tem as tartarugas chegando. Depois, as rãs, os sapos, os peixes. E aí está o cenário que foi dito. E aqui é o personagem contando. Olha, está vendo como a gente vê o personagem falando? Vamos continuar. O que que será que apareceu? Agora eu tenho dois personagens. Qual é o seu palpite para um deles, hein, professora Vivi? Um que já conhece, que é o mago que apresentou esse cenário lindo do reino do Lago Verde. Olha só. Eu comecei a perceber. Ele está no cenário. Ele não está sozinho. Vamos ler para descobrir. Vamos lá? Vamos lá. Só o mago Gael sabia da magia daquela água do lago. Por isso era o guardião junto com os duendes. Ah, professora. Então, deixa eu ver se eu entendi. Quem está do lado ali na imagem tem a ver com o guardião junto com o Gael, que é o mago. Então, acredito que seja o duende. E olha só que referência. O mago passou a ter um nome. Agora ele é Gael. Ele não é só mago. Na história já apresenta o nome dele. Mas vamos descobrir mais. Vamos descobrir mais. Tinha um vilão noturno tentando causar problemas no lago. Pergunta, crianças. Vilão noturno. O que um vilão faz? Qual é a característica desse personagem? Vilão. Então, eu já tenho o mago que é guardião. Eu tenho o guardião com os duendes. Eu tenho o vilão, que é o noturno. Ué, por que noturno? E o legal, né? Que a gente está se apropriando do desenvolvimento do conto. Já estamos conhecendo os personagens. Já vimos o cenário. E apareceu agora um vilão. O vilão noturno. E noturno não deve ser por acaso. O que você lembra quando você ouve a palavra noturno? Será que ele planeja suas maldades, suas coisas, tudo no período da noite? Olha só. Noturno. E aí a gente precisa pensar. Ele causa problema. Olha como vai casando a situação do vilão, a característica de causar problema. E será que ele vai dar problema para o mago? E de preferência à noite, né? Pelo nome dele, ele gosta de causar problema à noite. Sim. Que problema será aquele caos, hein, professora? Vocês já pensaram? O que é o noturno? O noturno será que estava na capa? Era aquele outro personagem, verdinho? Que a gente podia até falar que era monstro no começo, mas agora a gente tem nome. Eles estão dizendo que o noturno é malvado. Então, se ele é vilão, faz sentido. Será que ele é malvado? Vamos virar nossa página e descobrir mais. Sabe por que ele era chamado de noturno? Porque só aparecia de noite. Para assombrar a paz do reino do lago verde. Aê, turminha. A turminha até se for certo. Ele causa problema no período da noite. Ele gosta de causar a noite. Então, esse conto já está tornando um sentido diferente. Já começamos a ficar curiosos para saber, professora Ana Paula, sobre a chegada desse personagem aí noturno. Já nos causa, sim, vontade de ir. E eu percebo que já está tendo algumas diferenças no tipo de história. No conto. Não é simplesmente aquele conto que talvez vocês estejam mais acostumados. E essa pergunta vai ficando para vocês responderem. Que tipo de conto, né, professora Vivi? A gente precisa saber. Que tipo de conto? Tá. Descobrir que ele vai aparecer para assombrar. Vilão. Então, noturno a gente pode dizer que ele é vilão. Malvado. Que ele assombra. Que ele gosta de aparecer à noite. E eu consigo voltar no texto e achar isso? Consigo. Palavra assombrar. Na outra parte eu tenho vilão. E é muito importante essas referências que estão no texto. Eu entender esse sentido, mas conhecer as referências. Vamos lá. E agora eu quero que vocês percebam o que aconteceu com essa imagem. Vou voltar aqui que eu gosto disso. Como é que está o lago aqui nessa imagem? Observa. As cores. É dia ou é noite? Pela luminosidade aí do ambiente, professora. Dia. O que aconteceu quando a gente virou a página para a próxima parte? Anoiteceu. E eles já estão falando. Professora Ana Paula, é um conto de mistério? É, mas a gente não vai responder lá não. Não, é um conto de fatas? Pensa que é assim. Eles não estão acostumados comigo não, mas eu não gosto de deixar, eu gosto de desafiar. Vamos lá. E eu olho aqui. Olha só como a imagem já vai ajudar a gente a perceber o quê? Que é noturno, virou a noite. O que eu tenho? Eu já tenho uma passagem de tempo na história que vai me fazer entender o que ele vai aprontar. Estava dia, agora é noite. Olha lá. Vai vir até o termo com a passagem do tempo. Olha lá. Certa noite. Pronto. A chance do noturno aparecer aí é uma belezinha. Noturno teve uma ideia e contou a seu amigo. Noturno contou uma ideia. Quais são essas ideias? Se fosse o Mago Gael, eu diria que seria algo muito doce. O reino em que li... Mas noturno, só traz problema. E olha só, apareceu os dois pontos. Que é importante a gente chamar a atenção. Quando aparece no final das fases dois pontos. E olha só o que vai acontecer com a próxima. Opa, a professora já antecipou. Eu já começo a ter o quê? O personagem falando na história. Vamos ver qual vai ser a ideia do nosso amigo aí? O que o noturno teve de ideia? Vamos lá, o que ele contou para o amigo. Vou me disfarçar de sapo e jogar uma tinta para acabar com aquele lago. E assim, enfraquecer a magia do Mago Gael. Pronto. Olha que altura do texto. Nós fomos descobrir qual que era a intenção do noturno todas as noites. Enfraquecer a magia do Mago. Que está relacionada com o lago? Verde. Verde. Então, tem uma relação entre o mago e esse lago. E a imagem já está mostrando a ideia, porque o noturno está fazendo, já planejando. O que será que acontece? Ele vai se disfarçar? Será que ele vai conseguir? E a gente tem que parar mesmo, né, professora? Começar até... Qual é a hipótese? O que vocês pensaram? Será que o noturno vai conseguir? Será que o guardião dá conta? Porque a gente tem o guardião. Será que eles têm uma solução para tudo isso? E o legal, né, professora? Que todo esse percurso narrativo vai dando condições deles irem já trazendo outras informações, né? Vão trazendo informações. Já sabemos que o noturno apareceu e quer prejudicar o lago. E vai fazendo o caminho de compreender a leitura. Não simplesmente ler por ler. Porque a gente passa o texto, quando a gente começa a ter ideias e volta para continuar, e eu posso, de repente, falar, não, pera lá, vou voltar na página que eu quero. É importante também, tá bom? E é gostoso que a gente está construindo e dando sentido juntos. Sim. Juntinhos. Mas, sabe o que aconteceu? Vamos descobrir? Vamos lá caminhar um pouquinho mais? E está uma seleção de... Opa! Olha lá quem apareceu no cantinho. Vamos voltar, que até a professora tinha... Vamos pôr de novo. Quem aparece? Quem é esse sapo? E aí eu vou fazer uma pergunta. Se eu não leio o texto e só olho a imagem, eu não consigo identificar que sentido está. Poderia ser um sapo qualquer, mas não é. Ah, será que aquilo que a professora acabou de falar, de voltar no texto para ter certeza, eu posso voltar para ver se era realmente ou a questão do disfarce do... Porque não é um sapo qualquer, né? Disfarce de alguém. Olha só, quando eu volto na minha leitura aqui e falo, ó, disfarce de sapo, quando no parágrafo anterior tem noturno, teve uma ideia e falou para amigo, eu vou, se eu perdi uma parte da história, eu começo a ter certeza. Então, nessa leitura de imagem, eu tenho um sapo que não é um sapo. O que é? Isso. E se a gente não lê, a gente pensa que é um sapo qualquer. E no caso aqui é o nosso vilão. Mas eu acho que as crianças responderam direitinho, porque eles estão atentos. Eles perceberam. Eles perceberam que, ó, até porque olha o vidro do lado, olha a mãozinha dele com o vidro. Vamos virar. E agora, vamos continuar, vamos desvendar, a gente precisa caminhar nessa história. Na noite seguinte, olha a passagem de tempo de novo. Na noite seguinte, quem que vai aparecer? Ele conversou com um amigo, falou que ele tinha uma ideia e agora? Ele já dá a ideia ali, você já vê surgindo a oportunidade na noite seguinte. Noturno se escondeu perto de uma moita, próximo ao lago e sussurrou. Moita é aquele lugarzinho, né, que tem um arbusto... Tem um mato mais alto, né? Isso, que ele pode ficar. E ele vai próximo ao lago, porque ele não queria a intenção dele no lago. Ele sussurrou. O que será que ele sussurrou, hein? Sussurrou. Será que tem a ver com o plano dele? E novamente, ó, apareceu dois pontos. Já vai aparecer dentro do texto o próprio personagem. Falando o quê? Desta vez, ninguém vai me deter. Ele deve ter falado bem baixinho. Desta vez, ninguém vai me deter. E eu acho que ele estava com uma vontade de ninguém deter mesmo. Começou a forçar a tampa da sua garrafa de tinta. Que não abria. Estou tentando imaginar a cena. Ele forçando. Tentando, tentando abrir. Tentando. Ele estando numa moita. Vamos descobrir. Que não abria. Fazendo muito barulho e movimento na moita. O que chamou a atenção. Ixi, mas esse noturno não foi inteligente. Ele queria passar despercebida e começou a causar, fazer barulho ali, professora? Vamos lá. Um mago Gael, muito esperto, ouviu o barulho. Seguiu em sua direção e descobriu o disfarce de noturno. Ele era o guardião, né? Viu uma moita se mexendo. Um barulho em volta ali do lago. Ele teve que ir lá. Esse vilão. Ele é o guardião, né? Esse vilão não foi muito esperto, né, professora? Não. Atrapalhado. E olha só. Você aqui, aprontando de novo? Exclamou o mago. Olha só. Já era rotina o noturno aparecer. Por isso essa questão do você por aqui. Aprontando de novo, a gente já tem a ideia que ele já tentou outras vezes. Era um conhecido do reino do lago verde. De novo nos faz pensar que ele tentou outras vezes. Olha só. Eu vejo uma imagem. Continua a noite. A gente está no lago. Mas está lá. Mago Gael já conseguiu pegar ele. Vamos ver o que acontece. Surpreendido, o noturno largou a garrafa de tinta no chão que rolou até os pés de Gael. Tinta para sujar o lago? Eu, vindo de você, as intenções nunca são boas. Melhor você ir embora. Lembre-se, neste reino, eu sou o guardião do lago. Estou sempre em alerta. Estou sempre em alerta. O que aconteceu? Ele mandou embora. Estão falando que esse vilão é um vilão atrapalhado. Porque já tentou outras vezes e não conseguiu. E tentou outra vez e também não conseguiu. E assim, e assim, terminou a noite em paz no reino do lago verde. E aqui a gente finaliza a nossa história. Ah, e esse mago também, bonzinho, né? Mandou embora. Foi bonzinho. E o legal é que já é um conhecido, né? Esse vilão já é bem conhecido pelo mago Gael, que simplesmente falou, de novo, você tentando, suas intenções nunca são boas, vai embora. Pois é. Até porque, olha só, ele é mago, ele não vai fazer algo ruim. Então, nesse caso, a característica do personagem é algo muito bom. Ele tentou trazer a situação, mesmo quando ele impede, ele está fazendo o papel dele de guardião, né? O vilão também fez o papel. E olha os personagens. Quando a gente vê o título dessa história, ainda é muito mistério. A gente não consegue entender. E tem toda essa questão de... Você acabou de responder, é um conto de mistério, Flor. Não, mas tem um toque disso, mas poderia ter passado batido. Mas bem legal, os alunos, professora, só pelo desenvolvimento de toda a leitura, apresentação dos cenários, dos personagens, os alunos já estavam falando. É um conto de mistério. E o que a gente precisava? É realmente apresentar isso daí, conhecer. Porque ao longo de toda a história, é um mistério mesmo. Se vai dar certo ou não vai dar. E o gostoso desse conto, que dá para continuar, ele pode voltar. Esse conto não terminou, né, professora? Terminou esta noite. Conhecendo o nosso amigo noturno... Ele pode voltar e fazer outras. Mas o que é gostoso? Você tem vários momentos. O personagem participa da história, quando tem um dos pontos de travessão. Você tem a questão do tempo. As marcações das falas, né, do discurso direto. Direto, indireto. Tudo isso acabou dando voz ao personagem, que normalmente quem conta é o narrador. E juntinhos, professora Ana Paula, a gente passo a passo, junto com a colaboração deles, a gente foi dando sentido para este conto, que a gente leu juntinhos. Sim, e trazer também a questão do livro digital um pouquinho, conhecer um pouquinho a história com capa, com tudo, porque ele vai ser explorado. A gente nunca sabe, a gente volta a essas leituras. Mas é importante fazer essa leitura para conhecer os elementos e aproveitar o prazer de ler junto. Porque quando eu leio, a professora Vivi, acho que compartilha disso. Com certeza. Eu tenho muito prazer na leitura, em escrever, porque eu gosto. E quando a gente tem essas trocas, você vai descobrir que é tão gostoso escrever, criar história. Por isso que eu criei essa. Eu vi o professor perguntando, essa história só vai estar no repositório do material. Por quê? Porque ela foi feita por mim aqui para a aula, né, professor? Perfeito. A gente encerra. Obrigado, Vivi. Eu adoro estar aqui. Todos os professores. Crianças, que bom vê-los novamente. Fiquei muito feliz. E façam a avaliação, que é importante para a gente melhorar o nosso centro de mídia sempre e qualificar. Tchau, turma. Tchau. Tchau. Tchau, turma. Tchau, turma. Tchau, turma. Tchau, turma. Tchau, turma.